O momento é de opinião. Agora, no Jornal da Mercosul, ponto de equilíbrio, com o doutor João Guilherme. Doutor João, bom dia. Bom dia, DNA. Começamos a semana falando da vacina da Pfizer. Um estudo realizado no Reino Unido e publicado na revista Nature, que tem muita credibilidade, mostrou que a vacina da Pfizer pode ser mais eficaz com o intervalo de três meses entre a primeira e a segunda dose. A recomendação do próprio laboratório é de 21 dias de intervalo, mas o Reino Unido decidiu testar e fazendo a aplicação muito diferente do que a embula e foi positivo. Segundo a pesquisa, a produção de anticorpos com intervalo de três meses foi três vezes maior do que nos casos que receberam a segunda aplicação em apenas 21 dias. Cabe falar que com essa constatação o Ministério da Saúde marca um ponto positivo. Tu já estava orientando esse intervalo maior, seguindo esse protocolo adotado no Reino Unido. Claro que nem todos os brasileiros receberão essa vacina e a gente não pode escolher, infelizmente. Inclusive, a determinação do nosso Ministério da Saúde é que elas sejam utilizadas apenas nas capitais, porque elas necessitam de armazenamento em temperaturas mais baixas, o que exige equipamentos mais raros e a logística é difícil. Mas aí fica a boa notícia de que, dessa vez, o Ministério da Saúde acertou. E é isso que a gente deseja para os nossos gestores, que eles acertem cada vez mais. Quem ganha são os brasileiros. Um grande abraço e uma boa semana a todos. E não deixem de compartilhar e discutir com a gente nas redes sociais. Nos sigam no Instagram, arroba Dr. João Guimoraes, arroba DR João Guimoraes. Um grande abraço, valeu! O Dr. João Guilherme trazendo uma boa notícia aí de que dá para ampliar o espaço de aplicação entre a primeira e a segunda dose da vacina da Pfizer. Isso é importante porque toda vacina da Pfizer que chegar vai aplicando já, né? Vamos aplicando. A gente não pode escolher vacina? Então, não dá para chegar lá no posto e dizer, por favor, me dê uma Pfizer para mim, uma Oxford para minha esposa e na minha mãe. Isso não dá para fazer, né? Não é comprar refrigerante ou comprar uma bolacha recheada. Mas essa vacina da Pfizer é boa, né?